Boa tarde a todas e todos que nos acompanham no programa Reconexão Periferias, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo existente há mais de dois anos. O Reconexão conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede e se desenvolve com três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Essa série de entrevistas é quinzenal, sempre às terças-feiras às 17 horas e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em dezembro tem como tema a defesa dos direitos humanos. Hoje recebemos Marcelo Soares de Lima, que é assessor de comunicação da Fundação de Defesa dos Direitos Humanos, Margarida Maria Alves. Ele falará conosco sobre os desafios e as perspectivas das periferias nesse campo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, meu nome é Marcelo Soares, sou jornalista por formação, assessor de comunicação da Fundação Margarida Maria Alves. Eu me formei em Universidade Pública, estudei em ensino mais em Universidade Pública e dentro da Universidade Pública eu fui tendo contato com diversos projetos, inclusive projetos de extensão, dos quais eu participei muito de atividades sociais. Eu participei de projetos que eu trabalhava com cinema no interior do estado, eu sou da Paraíba, moro atualmente João Pessoa aqui na Paraíba e a gente fazia projetos que se fazia muito no interior do estado e aí eu comecei a me movimentar para esse campo do social. E aí depois eu fiz um mestrado em comunicação e assim que eu terminei o mestrado em comunicação, abriu seleção na Fundação Margarida Maria Alves para área de jornalista e eu fiz e passei, né? E eu comecei em 2014 a atuar lá na Fundação Margarida Maria Alves, tô lá desde então e tem sido muito gratificante porque eu já tinha esse contato com o meio social em algumas atividades, mas conhecer mais sobre defesa dos direitos humanos, conhecer mais sobre diversos aspectos dos direitos humanos, né? E poder, inclusive, né? Saber como desmistificar para algumas pessoas, inclusive do meu entorno, do meu meio, né? Que achavam que também aquela velha história que os direitos humanos é direito de bandido e criminoso, enfim. E aí a partir da minha atuação dentro da Fundação e do conhecimento que eu fui adquirindo, eu consigo também para essas pessoas do meu entorno, tendo desmistificar um pouco essa visão, né? A Fundação Margarida Maria Alves, ela tem o... traz o nome da Margarida Maria Alves, que é uma sindicalista nos anos 80, né? Que no interior aqui da Paraíba, na cidade dela, Gua Grande, em que ela foi assassinada em 1983 por amando, né? Teve julgamento, teve... independente de julgamentos da justiça em si, porque acabaram que não tendo uma punição para alguém, mas sim, todas as indicações que se tinha em que ela foi assassinada por conta da luta dela como sindicalista pelos direitos dos trabalhadores rurais de Alagoa Grande, né? E aí a pessoa da elite rural, né? Fazendeiros, atifundiários, enfim, se envolveram ali para matá-la, né? Mandar matá-la, enfim. Então, ela se tornou um marco, né? Se tornou um nome forte nessa questão da luta, além de ser uma mulher, a primeira sindicalista, mulher presidente do sindicato, né? Rural aqui da Paraíba, então, esse nome ficou forte, né? E a fundação surgiu em 1994, como sucedânea, né? Como uma entidade que sucedeu o Centro de Defesa de Direitos Humanos da Arquidiocesa da Paraíba, né? E é que tinha existido desde os anos 80, e aí o arcebispo da época, o Dom José Maria Pires, né? Falecido, Dom José Maria Pires, ele resolveu dar uma autonomia para esse Centro de Defesa, e aí resolveu transformar numa fundação, e quando transformou numa fundação, quis, né? Homenagear a Margarida Maria Alves, dando o nome da fundação à Margarida Maria Alves, que é uma coisa até curiosa, porque algumas pessoas acham que a gente atua como defesa de direitos humanos no campo, né? A gente acha que a gente atua muito com questões do campo, e a gente é uma entidade urbana, né? Uma entidade que o sede aqui em João Pessoa, então a gente é uma entidade urbana que atua muito com o direito à cidade, né? Então a gente atua no campo, mas a gente leva com muito orgulho o nome da Margarida Maria Alves. E como é que a fundação atua por esse direito à cidade? Quais são os principais projetos que vocês desenvolvem? É, a fundação Margarida Maria Alves, ela tem dois eixos, digamos assim, de atuação, né? Tem o direito à cidade, né? E tem o acesso à justiça, né? No direito à cidade a gente atua muito com fóruns de reforma urbana, atua muito com ocupações urbanas, né? Aí não inicialmente atuava muito com auxílio jurídico, hoje em dia a gente atua com alguns projetos específicos, né? Atualmente a gente tem um projeto, por exemplo, de trabalho sobre a questão do meio ambiente em locais de ocupação urbana, né? No caso a gente constrói ciclos de bananeira, fósseis ecológicas, então a gente tem muita essa atuação, além de uma atuação, digamos, política no sentido de conscientização sobre o meio ambiente, sobre questões políticas também, sobre valorização e a importância das pessoas valorizarem e defender seus territórios, locais onde moram, né? Então a gente faz essa atuação em relação ao direito da cidade e a gente também atua com, atualmente com projetos com violência contra a mulher, né? A gente tem atualmente uma atuação com violência contra a mulher e com juventudes, com o pessoal da juventude, também nessa questão da defesa do território, que a gente atua numa comunidade que é uma comunidade que está em risco de ser, uma parte dela ser retirada do local, ser despejada, levada para outro local e a gente está nessa articulação, junto com a juventude, nessa defesa do território e também da valorização deles em relação ao local onde moram, né? E a gente tem uma linha de acesso à justiça na qual a gente tem um curso de formação de juristas populares, né? Desde 1999, o curso que existe desde 99, que não é um primeiro curso, porque ele também tem alguns cursos que já existem, promotores legais, promotores leigos, juristas leigos, enfim, que são um conceito de você levar um pouco de formação do direito para quem não tem acesso, né? Principalmente para lideranças populares, comunitárias, pessoas de movimentos sociais e outras ONGs, outras entidades da sociedade civil, que teoricamente não teriam acesso, né? Não vão formar a universidade, ou não tem esse acesso tanto aos seus direitos, né? E a gente faz um curso há mais de 20 anos já, praticamente, né? Que trabalha vários aspectos do direito e de cidadania também, com oficinas sobre gêneros, sobre questões feministas, sobre direito humano, políticas públicas, oficinas sobre população LGBT, por exemplo, e aí direito, diversos modos são de retratura, como direito constitucional, penal, direito para evidenciar, direito de família, diversos aspectos para esse público que, teoricamente, não teriam acesso a essa informação, né? Então, essa linha que a gente tem, que é um curso também já bem reconhecido, foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, pelo Prêmio Novari, né? A gente não ganhou o Prêmio Novari, mas entrar lá no Banco de Tecnologias deles, da Abong, agora que entramos no Banco de Tecnologias da Abong também, com curso de formação de juízes populares. Então, é um curso que a gente tem muito orgulho de realizar e a gente sempre está seguindo. Então, a Fundação atua meio nesses dois caminhos, né? A gente sempre está atuando aí, tentando dialogar com a sociedade e levando as questões de direitos humanos, agregando a outras temáticas importantes que a gente acredita no momento de atuar, né? Então, eu gostaria de entender melhor as parcerias da Fundação. Vocês atuam principalmente em parceria com os movimentos de moradia e de defesa de direitos humanos do local. E eu gostaria também de perguntar quantas pessoas estão envolvidas nessas ações que são desenvolvidas pela Fundação. Sim, a gente atua muito com movimentos sociais, com entidades da sociedade civil, né? Com lideranças comunitárias, mas também, assim, dependendo dos projetos, com órgãos públicos, né? A gente também está atuando com o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, né? É um movimento nacional que também tem aqui na Paraíba o seu representante. A gente está atuando também com algumas entidades de comunidades locais que atuam com proteção e defesa para as mulheres ou de juventudes, que é uma entidade local também, que é o Instituto Voz Popular, que é na comunidade que a gente atua, que é a comunidade de São Rafael, né? E a gente atua também atualmente com um projeto para o Ministério Público, né? Que é um projeto com o Fundo de Defesa de Direitos Sufusos, daqui da Paraíba, em parceria com o Ministério Público do Estado, fazendo um grupo de reflexivo de homens que estão em processo de penal pela Lei Maria da Penha, né? Então, a gente tem essas parcerias que a gente atua e que a gente tenta manter bem feitas, bem relacionadas para constantemente a gente conseguir mantê-las e a gente atua também com, em âmbito nacional, atualmente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, com, né? A gente é afiliado ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, é uma entidade afiliada, a gente atua com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos num projeto, por exemplo, de defesa de defensores de direitos humanos, né? Que é o projeto de sementes e proteção. É um projeto nacional da qual a Fundação faz acompanhamento local, né? Então, a gente sempre tenta manter essas parcerias, porque acho que as parcerias são importantes para a nossa dinâmica, né? Mas como a ONG, a gente também é uma entidade que é financiada por órgãos externos, né? A gente faz projetos, constrói os projetos, manda para editar e eles são aprovados ou não. E atualmente a gente está tendo um apoio aí, financiador da entidade Misério, que é uma entidade alemã, né? Que apoia muitos projetos aqui no Brasil e a gente consegue desenvolver um pouco das nossas ações dentro disso, né? Atualmente na entidade a gente está, se eu não me engano, com nove pessoas na equipe. Entre esses diversos projetos, né? Diversas atividades, a gente está com nove pessoas na equipe, uma equipe consideravelmente grande para a gente, porque a gente tem uma entidade pequena, a gente geralmente tem cinco pessoas atuando, né? A gente tem uma equipe até pequena e a gente está agora atualmente com nove a dez pessoas e aí são, elas se distribuem, né? Assim, a gente tem, eu como assessor de comunicação, tem uma pessoa atualmente que entrou como captação de recursos, aí tem um pessoal que faz atividade com a juventude, pessoal que faz atividade com mulheres, pessoal que faz atividade com grupo reflexivo e as coordenações, né? Mas como uma fundação, a gente também tem uma estrutura de um conselho curador, que tem representante de algumas entidades sociais, representante de parcerias que a gente tem e uma coordenação, uma diretoria que tem presidente, tem vice, né? A gente tem um presidente atualmente, uma vice-presidente e aí a coordenação, tem a coordenação administrativa e coordenação de projetos, então a fundação ela se estrutura dessa forma, né? A gente tem essa estrutura aí, por ser fundação que às vezes é um pouco diferente, as pessoas às vezes confundem, acham que é uma associação, né? E a associação ela tem uma estrutura diferente de uma fundação, né? A associação é mais, digamos, aberta nesse sentido, não tem um conselho curador, não tem um conselho curador. Então, eu queria fazer uma outra pergunta, um pouco fora do âmbito da ação da fundação. Eu queria saber se você tem uma avaliação de como está hoje essa questão dos direitos humanos no Brasil. Você acha que regredimos, que conseguimos avançar desde que a fundação existe? Como é que você vê essa questão no Brasil hoje e quais são as perspectivas agora com a mudança de governo? O que você acha que vai acontecer nessa área? Então, acho que a questão dos direitos humanos no Brasil, ele, nos últimos quatro anos, cinco, seis anos, ele regrediu muito no que a gente tinha evoluído, né? A gente tinha conseguido diversas aberturas, inclusive entre governos com a sociedade civil, né? Participação da sociedade civil dentro de discussões e propostas para governos, governantes. E que nos últimos quatro, cinco anos, né? Com as mudanças de governo, com toda a articulação de um sistema que foi feita para modificar o governo que estava atualmente, que era o governo do PT, a gente acabou ficando com os direitos humanos muito deixados de lado, né? Inclusive, sendo invertido a visão do que eram direitos humanos, né? Voltando àquela visão que eu tinha falado mais cedo, sobre que os direitos humanos são direitos para defender bandidos, enfim, né? Distorcendo o que é os direitos humanos e reforçando muito ódio, reforçando muita raiva contra entidades de defesa de direitos humanos e contra defensores, né? O projeto que é Tatu, inclusive, de proteção à defesa de defensores de direitos humanos tem muito dessa ideia, né? E aí também tem alguns projetos públicos, inclusive, de programas públicos de defesa de defesa de direitos humanos, por conta disso também, cerramento muito grande dessa raiva, desse ódio, né? Assim, eu acho e espero, né? Que com mudança de um governo, tendo um governo mais progressista, um governo mais voltado para o social, esse cenário, pelo menos, de um lado mais, digamos, de políticas públicas, modifica-se, né? Ele volta um pouco ao que a gente tinha há 10, 15 anos atrás mais e que nos dava uma projeção muito boa para o futuro de conseguir evoluir ainda mais, né? Então, não sou eu, mas a gente na Fundação Margarida Alves, inclusive, a gente espera muito que consiga reverter isso, pelo menos, em políticas públicas, porque a gente sabe que, em termos sociais, é mais complicado mudar pensamentos das pessoas em relação a algumas coisas, né? Da quais a gente, claro, vai lutar também, vai brigar também para conseguir fazer com que as pessoas entendam mais o que é, de fato, os direitos humanos, que todo mundo tem que ter, tem que ser defendido esse direito para todo mundo, é plural, não é só para um grupo específico, e que abarca diversos aspectos da vida cotidiana nossa, né? Da vida humana, da vida dos seres humanos, e que não é espaço para, que muitas pessoas acham também que é espaço para ganhar dinheiro facilmente, e é muito pelo contrário, a defesa dos direitos humanos é muito difícil, é muito complicada, a gente luta muito, às vezes, não consegue ter tanto retorno, tanto financeiro, às vezes, e também mais de resultados, porque a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, né? Acaba que a gente faz muita coisa, acaba, às vezes, não tendo os resultados que tem, com toda uma conjuntura social que existe, enfim, né? Mas a expectativa, pelo menos, é de melhoras, né? A gente espera que, em daqui a quatro anos, por exemplo, esse novo governo que vai entrar, encerrar, a gente consiga te dizer, ó, tivemos as boas melhoras aqui, ali e acolá, né? Eu acho que são pontos que a gente tem que ter sempre esperança, eu sempre acho que a gente tem que ter sempre esperança de que vai melhorar, porque se a gente não tiver esperança, a gente não vai conseguir nem lutar para melhorar, né? Então, eu acho que a expectativa é boa, pelo menos no campo das políticas públicas, né? Vamos ver se no campo social a gente consegue também mudar esse cenário que está hoje. Bom, Marcelo, nós estamos aqui nos aproximando do final do nosso programa, então, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, eu e a equipe do projeto Reconexão Periferias, e também gostaria de pedir para você falar alguma coisa que você acredita que seja importante, que não tenha sido ainda dita na entrevista, para que a gente possa fazer o encerramento. Claro, eu que agradeço, a Fundação agradece também pelo convite, pela participação, a gente acompanha a Reconexão Periferias aí desde o início, né? Desde que ela surgiu, se cadastrou lá e participa, recebe os informativos e distribui e multiplica a informação, né? Acho importante esse aspecto de retorno à periferia e retorno também às ações da comunidade como no geral, né? E eu acho, assim, uma edição específica para direitos humanos é importantíssima, né? Eu acho que o Direitos Humanos agora, dia 10 de dezembro, tem aí a comemoração do Dia Internacional de Direitos Humanos, né? E a gente acha que tem que ser realmente comemorado, tem que ser divulgado, tem que ser debatido, e especialmente não só em dezembro, óbvio, né? Mas todo o ano inteiro, né? Mas a gente fica muito feliz de poder ter uma revista aí de renome de abrangência nacional falando sobre defesa dos direitos humanos, e a gente está aí aberto para quem quiser conhecer a entidade, quem quiser discutir também, a gente está nas redes sociais, nós temos um site, né? fundaçãomargaridalves.org.br, a gente tem, a gente está lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, são arrobas diferentes, mas você encontra lá, no Fundação Margarida Maria Alves, você encontra, e a gente espera que quem estiver acompanhando, seja na internet, no YouTube, seja vendo a revista, a entrevista na revista, que se mobilize, que pense bem sobre a questão dos direitos humanos, não só entender o que é o direito humano, mas também você dialogar para as pessoas que você conhece no seu entorno, né? Acho que esse contato, uma coisa que a gente viu que um outro lado aí que defende ódio, defende luta contra os direitos humanos, usou muito que foi esse contato com as pessoas no entorno, a gente também tem que conseguir desenvolver isso também, para poder fazer com que as pessoas entendam, né? O que é, de fato, a defesa dos direitos humanos e como ela é importante para o nosso dia a dia, né? E, mais uma vez, só agradecer a Reconheção Pena de Feria, agradecer você, Rose, pela entrevista, pedir desculpas aí para qualquer coisa, essas câmaras aí que desligam, enfim, mas a gente está à disposição, qualquer coisa também, quiser vir a João Pessoa, quiser vir a Paraíba, a gente está aqui aberta para receber. Eu é que agradeço, Marcelo, até a próxima, tchau, tchau!